O Bairro Ivo Ferronato para conversar com o seu Nelson Fernandes Leges, seu Nelson que é domador, foi tropeiro e ginete. Ele atualmente tem 74 anos e está nos recebendo na nossa casa aqui para nós fazermos essa entrevista, para compartilhar com vocês. Seu Nelson, muito obrigado por ter me recebido nesta oportunidade. Eu começo perguntando para o senhor, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Bagé mesmo, de Batalha mesmo, bota o Batalha e bota o Bagé. Tá, o Batalha aqui é uma região rural aqui de Bagé, esse nome Batalha provém da estância do Batalha, que foi do Pituca Gomes, Cabanha do Batalha, que foi do Pituca Gomes. Há muito tempo atrás? Muitos anos atrás, hoje é do seu Walter Vaz. Hoje é do Walter Vaz? Claro, do neto dele. Ah, do neto dele? É. Ah, muito interessante. Me diz uma coisa, seu Nelson, qual é o nome dos seus pais? João Leges e Honorata Fernandes Leges. Tá, diz uma coisa, o seu pai não é brasileiro, né? Não, não, meu pai é castilhão. Castilhão? É. E de que região ele era? Ele era de Caravata, na volta do Vitiadeira. Volta do Vitiadeira? Departamento de Rivero? É, Departamento de Rivero, eu acredito. Tá. E ele veio de lá pra cá? Ele veio de lá pra cá em 1923. Em 1923? É. Veio pra cá, plena Revolução dele? Sim. Em 1923? Sim, na Revolução ele veio morar pra cá. É. E ele veio sozinho ou não? Não, ele é a mãe e duas irmãs. Duas irmãs? Um tio, eles vieram quatro. Quatro. E me diz uma coisa, o seu pai veio pra cá solteiro? Sim, veio solteiro. Tá. E conheceu a tua mãe aqui mesmo? Não, conheceu a minha mãe no Espantoso. No Espantoso ali? No, se chamava o lugar, como é, rincão do Mil-Mil. Rincão do Mil-Mil? É. Ah, tá. Minha mãe era dali. E esse rincão ficava pro lado de cá, do Rio Negro, pro lado de lá? Do lado de lá. Lado de lá? Lado de lá. Porque aquela zona era bastante movimentada no passado, né? Era também. É, né? As distanções grandes, no Cajó Camargo tinha, né? Tinha 20 mil oveia, lá do Neco. Tá. Ajudando, eu era ajudando. Eu comecei a domar com o Chico da Vovó, final do Chico da Vovó. Tá. No Grande Vinheta, também, o seu meu irmão já morreu. Sim. Eu fui domar com ele, eu tinha três mil. O senhor começou a domar com quem? Com o Chico da Vovó. Ah, tá. Era um domador? É um domador conhecido. O Chico da Vovó? É. Ele era da Lata. Da Lata? Da Lata. O povinho da Lata. Ah, tá. E ele era um domador, assim, que domava nas instâncias? Domava nas instâncias. Eu mesmo, quando eu peguei com ele, eu peguei a Dona Santa Maria, que era do Cornélio Martins, ali, do São Luís. Ah, tá. E ali eu fui. O Cornélio Martins, esse não era, ele não tinha ali aonde que é o Jardim do Castelo, aquela ali não era uma chacra dele, antigamente? Mas aí eu não me lembro. É. Era a origem do bairro, dali desse, o Jardim do Castelo, é porque ali existia uma chacra que foi do Cornélio Martins. E o Cornélio Martins cultivava ali um belo jardim na sua chacra. Depois, o seu filho de criação vendeu esta propriedade e colocou, depois colocaram o nome do loteamento de Jardim do Castelo, alusivo a esta construção que tem lá, que é semelhante a um, que na realidade não é um sobrado, né, é um solar. solar e foi, no caso, dado o nome do loteamento em homenagem a este jardim, deste solar que tem ali e hoje se chama Jardim do Castelo. Então a estância, no caso do Cornélio Martins, era aonde? Era aqui no São Luís, a Dona e a Santa Maria, a estância desse, não é do Pereira, do Gideu, do Pereira, ali era a forma da igreja. Tá, me diz uma coisa, essa estância que era do Cornélio Martins, não era aquela que se chama Ilha do São Luís, não é, né? Não, não é. Não, não é. Não, mas fica tudo vinheiro ali, né? É, né? Aí fica tudo, assim, uns encostar nos outros, né, como diz o homem. Sim, então o senhor começou, assim, a aprender no Casadona com esse senhor. Com esse senhor. Tá, e o senhor tem a mesma idade, mais ou menos? Sim, sim. O senhor devia ser posto, ele era, parece, 12 anos mais velho que eu. Tá. Ele ia estar... Não, mas o senhor, que idade o senhor tinha na época? Eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos. Aí o senhor começou... Eu estava trabalhando de pio no Nelson Sarmelto. No Nelson Sarmelto, eu queria ser domador. Ah, tá. Com as carreiras que encontrei mesmo, eu convido a ir seguir domando e foi toda a minha vida, foi só domar. Mas que maravilha. E o senhor, o Nelson Sarmelto, o senhor quer dizer, onde que era a estância? Ali também, com meu nome não, Tarumã, a estância do Tarumão, no São Luís. São Luís também? É. Tá. São Luís, é muito bonita, é. Então o senhor chegou a trabalhar um tempo de... Trabalhei um ano ali. O final, que eu disse, Bueno era só. E o José, era o gerente José, o melhor sobrenome lá. Era muito bom pra mim até. Tá. Um gurinho. Ah, um gurinho. Sim. Até quando eu saí, não queria deixar eu ir embora. Tá. Mas eu queria ser domador. Nasci com esse destino. Tá. E cumprindo até agora. Sim. E no caso assim, esse ofício de domador, no caso, o senhor acredita que o senhor tem uma herança genética? O seu pai era domador, não era? O seu pai, no caso, domava e o senhor cresceu vendo o seu pai domar? Sim, sempre junto com ele, me botava, tirava comigo uma cabreta. Eu deixei, mano, de trabalhar com o pai por isso. Ele me botava os caras, não deixava os caras corcorriar. Eu queria, né, corcorriar, sim. Ele não deixava, né, a borracha, então vamos embora. Tá. Mas ele era muito bom pra mim, barro. Sim. Um burinho muito bem criado. Nós eram os seis, o mar e o meu irmão já era eu. Que agora eu perdi uma irmã, que era mulher, não é, com o Rodrigo, né, minha irmã. Ah. E me diz uma coisa, e nessa função de ajudar o seu pai, o senhor aprendeu? Eu já aprendi, já dali eu lembro, eu já fiquei redomão com os outros. Tá. Eu gostava do meu pai, eu já dormava também. Tá. Ele sujeitava, eu ia um vazio, ele me ensinava. Tá. Mas o seu grande professor foi o senhor... Foi o Chico da Vovó. Chico da Vovó. Tá. Da, 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 da. É Chico Diogo, mas o apelido é Chico da Vovó. Chico Diogo? É. E o apelido de Chico da Vovó? Chico da Vovó. Ah, muito interessante. E aí, no caso, o senhor trabalhou um tempo com ele, depois que você sentiu firmeza, o senhor saiu pra... É, com 16 anos eu perdi ele por minha conta. Tá. Eu perdi ele humanista. É, com 16 anos eu perdi, olha. Tá. Aí eu fui. Aí eu fui. Aí o Dr. Bento peguei uns calórios e aí eu já fui, né? Me diz uma coisa, se o senhor pegava assim, se eu não, o senhor pegava praticamente e andava sempre com o próprio... Andava com sempre, tá aí, tem que ter as fotos, agora é um pouco pesado na entrevista lá no Ferroga, né? Tá. Andava sempre com o mínimo. O mínimo era 20 calórios por diante. 20, 30. Tá. Andava com 40 calórios por diante. Mas sempre tinha uma, essa vez, que eu dormava no Marcialá, uns calórios muito bravos aí, eu tive que botar dois ajudantes. Tá. Tem uma capela também, né? Tem uma capela também, né? Tem uma capela. Tem um cemitério, né? Tem uma capela também, na parte de cima do... É, disse que eu não conhecia essa época, eu não conhecia. Não conheceu? Era da família Marcial, né? É. O Padeiro já era do quartel, ele dá sistema, ele é muito bom, mas o cara tem que dar sistema de quartel, eu nunca dei quebranto. Tá. A camisa tem que ficar voltada, não pode andar velho, mangá. Tá. Ele tem um sistema de quartel. É, né? O cara pode andar gaúcho, mas tem que andar direitinho, né? Falando em quartel, o senhor pegou e foi lá na Baronesa, trabalhando na Baronesa, lá do Mano, antes do quartel ou depois? Não, depois. Depois? Pô, não, não, isso aí faz pouco, faz uns 10 anos atrás, pouco eu não falo assim. Tá. É, mas é algo relativamente novo. É. E me diz uma coisa, o senhor estudou lá fora, não? Estudei no Batalha. No Batalha? No Batalha. Ainda tem aquele coleiro velho passando um portinho ali. Tem? É, tem. Ah, não sabia. E... É, mas é algo bom. Agora não funciona, mas só tem o coleiro ali. Só o prédio? É, só o prédio. Tá. E o senhor se lembra, por acaso, de algum nome, de alguma professora, alguma coisa, não? Eu lembro essa, mas essa minha professora é viva ainda. Capaz? Deve estar com... Ela regulando, assim, ela mora lá na... nas Palmas. Ah, é? A dona Lourdes. A dona Lourdes. Tem o filho dela que mora aqui com outra coisa militante. Ah, mas que interessante. E o marido dela já morreu, assim, na vez do Cabral. Tá. Era daí do Batalha também. Ah, é. E aí o... eu não tava rendendo isso, assim. Era muito gangueiro, não correio. Aí o pai me voltou para o artículo lá, e foi a que me ensinou mesmo. Foi ela? Foi ela. Tá. E o senhor estudou até o quinto ano? Até o quinto ano. Tá. E aí depois começou a trabalhar ali como domador, e depois, com 18, 19 anos, ele foi pro quartel? Foi pro quartel. Tá. Com 18 anos pro quartel. Tá. E qual é... É o que eu ganhei, então, no quartel. E qual é o quartel que o senhor foi? No 12. No 12. No 12 de cavalaria, pessoal. No 12 de cavalaria, pessoal. E o senhor, no caso, é... Naquela época, no caso, 12 de cavalaria, pessoal. E era o atual Belog. Naquela época, o... No caso, assim, os caras, o pessoal servia a cavalo. É, era só cavalo. Marca tudo era cavalo. Tá. Quando chegavam, assim, as agentes grandes, nós íamos esperar ali na... Chegou o avião lá e nós íamos esperar ali na entrada do... Tá. O militão passando ali... Da limãozinha, com a cavalgada atrás até o quartel. Tá. E me diz uma coisa... O... O senhor não... Não... Teve uma passagem... Diferente no quartel. O senhor não... Trabalhava... Praticamente no seu ofício lá. Eu trabalhava no meu ofício. É. O pessoal, no caso, assim... É... Quando o senhor entrou lá... O pessoal já sabia que o senhor era domador... Que um cabo, que hoje é morto... É... Herófio e Nobre, que era domador. Tá. E ele era amigo do meu pai e sabia que nós éramos só da Lina, né? É... Aí... Tinha uns cavalos que vieram... Derrubaram os milicos... Passaram a derrubar... E ele... Não, mas tem um milico... Vai que é capaz de uma... Tudo... Aí já me tiraram da revista. Tá. Me deram permissão permanente pra eu sair pra rua nos cavalos... Tá. Não sai expondo... É só o meu serviço no quartel. Foi no máximo isso. Tá. Isso foi... Eu parava no polo... Tinha a... Corteira do polo ali abaixo do... No meu quartel só ficava pra baixo ali. Que aquilo tudo era limpo de primeiro. Hoje tá cheio de alto. Mesmo aqui... E nesse tempo que o senhor foi contra o quartel, domando... O senhor... O senhor teve... Deixou bastante amizade... Amizade... É... Era muito querido no quartel. O pessoal não queria que o senhor saísse ou não? Não queria que eu saísse do quartel. Eles iam até me levar... Pra lá... Pra morrer... Pra lá... Pra acabar... Mas eu queria... Era pra campanha... Era pra jornal... Pra campanha... Você já tava laçando pra ir pra fora? É... Eu tava com o pai de embora... E me deram uma coisa... E o... E qual as instâncias que o senhor... Suas instâncias que o senhor trabalhou... Foi aqui na... Aqui na... Em Bagé... Né... Aqui na região... Da Serrilhada... Aqui na... Na São Luís... Né... Igrejinha... É... E algumas de Dom Pedrito... Né... É... E quando o Jardim... Da Laura eu peguei uns cavalos também... Lá... Comendo o Costado Magalhães... Tá... Eu peguei 10 anos... Tá... E me deram uma coisa... Como é que era o... O trabalho... No caso do Dedomador... Esse trabalho que o senhor fazia... Que o senhor pegava a tropilha... O senhor pegava assim... Por exemplo... Os cavalos... Os cavalos... É... Eram misturados... No caso... Eram misturados... Eram misturados... O cara amassava... Já derrubava ali... Atava ali a boca... E eles arranhavam pra cima... Tá... E o cara não tava... E se virasse... Tá... Não mas assim ó... Por exemplo... O senhor trazia cavalos... Que era dos quantos donos? Tá... Eu tinha dos quantos donos... Tá... A estância que eu parei... Mas foi na estância da capela... Que o velho gostava muito... De ter minha... Seu Horácio... Que é sobre... Era sobre... Seu Paulo e o Morro... Eu sou muito boa... Que ele falou e o Morro... Tá... Seu Morro eles são tudo bom... Eu achei sempre... Eu não achei... Nunca ninguém ruim... Tá... E como é que... Como é que era o... Como é que era o... Como é que era o caso assim... Que o senhor fazia... É... Quando o senhor ia às estâncias... O senhor no caso... Ficava nas estâncias? Ficava... Ficava... Porque um dia num... Outro dia num outro... Tá... Então eu parava... Mas era na capela... Tá... Eu me trazia o cavalo... Dados outra... Então eu dava ali... Tá... Aí eu parava... Mas em seguida... Eu sentava uns dias... Subjeitava uns... Eu imprenava outros... Tá... Um tal pronto... Interregava... Esquei almoçava... Fazia bebidas à boca... Sentava o sanzinho... Tá... E não... Na realidade... Então a estância da capela... Foi praticamente... O seu quartal general? É... É... Eu dormi muitos anos ali... Tá... E me diz uma coisa... O senhor chegou a pegar aquela capela... Aquela igrejinha... A DP lá ou não? Que tem assim... No fundo da... No lado da sede ali... O senhor chegou a pegar? Não, claro... Mas ainda tem... Tem, né? Sei lá... Agora não sei... Tem os dons daquilo ali... É um pessoal... No caso... Aquela estância da família Assunção... De Pelotas... Agora inclusive... Ela vendava... Porque primeiro... Eu conheci ela com o final João Farinha... Sim... O pai também trabalhou com o João Farinha... Tá... Só tá ali... Eu me encarregava assim... Tá... E me diz uma coisa... Esse João Farinha não é parente do Nando Farinha? Mas eu não sei... É... Essa estância da capela... O senhor velho tinha dinheiro... Mas aliás... Ele trabalhava junto com os filhos... É, né? É... Essa estância da capela pessoal... É a estância no caso que fica na localidade da igrejinha... Na igrejinha... É... E essa estância pertence à família Assunção... Uma família tradicional de Pelotas, né? E recentemente... Eu estive à procura... Da... Da... Da proprietária lá... Pra entrevistar ela... Pra saber a história... Da propriedade... E infelizmente... Ela acabou falecendo... É... E então... E também o senhor foi o tropeiro também? Foi o tropeiro também... É... Que aquela rapatinha não enviaram... Que é que dava umas tropas... Que eles compraram lá em... Juntavam tudo na estância da primeira... Do... Do... Da... Tá... E lá... Mas era... Era só um... Trazido... Eles tinham quatro... Capataz de tropa... Tá... Eu era pior... Não era capataz... Era pior... Era pior... Era o final do Paulo... Deixa eu me lembrar... Da... E agora... Tem ultimamente... Tem tropeado... A conhecimento... Pra eles... Essa tropa de mudanças... De gado... Tá... Fizeram a repartição... Seu Walter e o Vasco... Tá... E... Era o seu... Niro... Niro... Rodeiro... Tá conseguindo... É vivo ainda... Tá conseguindo... E... E... Conversamento... É tropeiro... Não... Foi capataz... É troca deles... Muito tempo... É... E essa tropeada... No caso... Tinha uma... Era uma... Uma equipe... De... De... É... Depende do gado que levava... É... Tinha o ponteiro... Tinha o ponteiro... O... É... Tá... Mas... Quando era a tropa grande... Sem bicho... Mas que era 4 ou... Mas era 200... 300... Aí aumentava... Né... Essa do... Repartição do Walter e o Vasco... Nós chegamos em 13 ou... 13 ou... 13 ou... É... E aí traziam no caso... O... De volta... Por terra... Por terra e levavam... Faz de conta... Trazem aqueles que têm... Que um instante... Que ainda tem aqui nas formas... Aqueles que São José... Não levava 1 mil... Para o... Para... Então a senhora... 1 mil de volta... Não sei como é que era aquilo... Tá... Foi quando você era a partida... Ah... Entendi... E aí vocês levavam no caso... Troca... Pra... Pra... Charqueada... De... Foi antes? Foi antes... Isso era fazendo atrasque... Tá... Era atrasou por terra... falamos quantos e aí no caso na área e aí no caso assim tinha tinha o mesmo sempre tinha um capataz lá tinha uma fatada entre os meus o seu que é quando o seu nível contratou para fazer essa repartição de volta no as ele garantiu cinco anos eu falo que era cinco anos final do mês assim aquele podia ser só 50 bicho que não largava o resto não sei como era com nós fizemos com 13 anos foi trazer mesmo pra cá é o amigo aqui pra lá e esse do tempo que trabalhou para trazendo tropas para achar que a de santo antônio assim o senhor ficava muitos dias na estrada não vai ficar é legal e dormindo isso o cara posar caindo água no meio do campo a rodar do troco era comum né é né a noite também se eu andava a noite ele ganhava é um ponto de uns quatro do carro mas não vou tirar até a meia-noite de tirar dois três sim e gostava de tirar mais de aqui tá na presidência e esses outros daqui como é que eles também levam uma tropa grande lá para o capão da era o seu tá de volta o capão deve ter dizer lá do fernandinho teixeira você vai levar isso aí também ele esqueceu o mundo eu vou virar até a trabalhar quando eu não cansa mato ela também toda moto é então o escardo a escardo ele quer dizer do do escardo ele do do pedrito ali é Tem instância aqui em São Sebastião, mas eles tinham, agora não sei, tinha outra pra lá, pra Aspauna, lá pra aquele lado tinha outra instância, mas não cedemos daqui, nem viemos pra o Capo Aéreo e trouxemos uma de boi de volta, uns quantos dias também. E fiz uma coisa, quando vocês faziam essas tropiadas aí, no caso o pouso era no caminho e tinha pastagem. Tinha pastagem? Tinha pastagem, as pastagens eram bem acomodadas. Cara, o cara dormia no galopão, nos perderam, mas ali tinha panela, tinha tudo, os caras inventavam fazer uma boia. Aquele tempo tinha venda, não tem isso, não existe mais em campanha. Aí o Capo Aéreo chegava numa venda, comprava batata, arroz, tudo né. E os outros um comiam uma boia, ficavam numa pastagem e tá. E aí no caso faziam a boia ali no... No acampamento? No acampamento. No acampamento. E geralmente tinha um cozinheiro certo ou era... Não, não. O cozinheiro era... O que tocasse? O que tocasse. Era como essa carne, a carne também, não era de cinco. Um dia um assalto, outro dia outro assalto, outro dia outro assalto. E nem a bota, se não quantos dias eu tinha devolvado. Menos que recorrer os cavalos, recorrer os cavalos também. Um dia era um, outro dia era outro. Interessante pessoal, que essa atropiada foi uma atividade que é muito desenvolvida no passado, né. E muitos homens ganharam a vida, né, desempenhando esse ofício de tropeiro, né. E eu fico muito feliz em entrevistar o senhor Nelson Leija por uma dessas... Por essa questão no caso, né, de ele ter... Fico muito feliz de entrevistar ele, né, e saber que ele desempenhou esse importante e praticamente extinto ofício, né. É. E tropeavam, no caso, traziam também gado, tropas de gado para a Charqueada de Santo Antônio, em Hulia Negra, que, nos tempos remotos, foi de propriedade do seu Pituca Gomes. E quando o senhor tropeava, já era da família Mogli? Já era. Eu não... Isso eu lhe disse, eu não me lembro. Era Gomes Mogli, que era um rapazinho da minha família. Era bem misturado assim, né. Era Sociedade. É. Sociedade. É, Sociedade. E muito de uma coisa, seu Nelson, o senhor... O senhor, além de domador e tropeiro, também o senhor foi ginete também, né. Foi ginete também. É. O senhor, no caso, participava desses rodeios... Ah, participava. É. O senhor, você lembra de alguns rodeios que o senhor participou daqui, com essas campeiras daqui da região, não? Pô, mas eu não... Eu comecei montando no 93, agora eu me envolvi. Tá. Minha... Minha ano, no Guarani, agora eu não me deixava montar. 1,5 da vovó. Tá. Teve um ano, no Guarani, na... Segue a ver no Guarani. Tá. Aí eu não me deixava montar, só tudo, pai e tivesse pra me montar. Tá. Pra menor, né. Porque eu comecei montando no... Aqui no... Noventa e três. Tá. Mas não tem montar. Mas o... Naquele tempo era em pelo, né. Era em pelo. Não, era... Hoje tá tudo indiferente. Era... De em pelo, sim, usava espora pequena. Embaixo, engorou, pá... A espora tinha que ser quando ela rodava grande. Sim. Bom, hoje não. Tem quatro roveros ali, eu bota aqueles cinco dentes, hein. E caiu igual, né. E o senhor chegou a ganhar algum prêmio, alguma coisa? Ganhei, hein. É. Primeiro mesmo que eu... A primeira comigo que me trouxe foi isso, ó. O senhor também. E... Não, não sei ver, aquele que diz que era pro teu. Sim. Pra mim nunca foi. Tá. O pai foi capatado, eu não sei que nem um... Ele junto com ele, eu era bem novinho. Tá. Eu sei que eu tava ali com meu pai. É... Depois eu fui dormir pro pai dele, já. Se eu dormir pro pai dele, eu não ia ter uns... É uns... Não sé, não sei ver... Tá. Aí depois, se eu dormir, eu... Depois eu fui dormir pro Nam do Meio, assim. Aí a cabanha e dormei na cabanha. E o senhor ali... No meio de jovem, eu dormei também. No sobrado? É, no sobrado, cara. No final do ano do dia. Tá. Não estamos só ali, mas eu devolvi para aqueles homens uns 17 anos. 17 anos? Sim, claro, não estava só ali, pegava os cavalos, não deixava lá. Estava pronto a entregá-la, tirava uns dias por lá, ia largar lá. E a Estância de São Francisco também? Não, não foi o São Francisco nunca. A São Francisco acho que foi o Saragossa, né? Foi o Saragossa. O senhor era companheiro, amigo do Saragossa? Era, estava bem conhecido. Esses caras turques de meio-vizinho. Agora mesmo nós estávamos lá, nós estávamos numa festa num parque lá. Ah, isso de meio-vizinho já conheceu. Valeu, me contavam uma coisa, eles se juntam. Eu era meio louquinho, eu não refugava, estou assim por cabelo. Aí está sempre louco. Não, não quer ser aí, pegando uns cavalos sozinhos. Estava só e montava e largava. E montava em qualquer lugar. E o senhor também participou de festa campeira, de rodeio também do Uruguai, né? Sim. Lá no Uruguai, o São Aves. São Aves. São Aves. Lá não foi premiado. Não fui premiado. E abençoou um bairro nessa costa no último dia, um bairro no cigarro. Tá. É bonito o nome do cavalo que é bonito. Eu esqueci até hoje. A porreada do Saragossa. Ah, a porreada do Saragossa. Eu me contava de causa até ontem morrer, pobre. E essa lida de um caso de chinete, no caso, assim, que na verdade acho que é mais um, vamos dizer assim, um divertimento, né? Ah, é. O cara tem em preta vida, né? Sim. O pessoal no carro não sabe o que vai acontecer contigo, pode ter que ir alto, tem que ir abral. Sim. E o senhor se lembra de acontecer acidente assim, gravíssimo, de deixar... Não, não, não estudei. Minha vinda numa troca, não presta em 94. E minha vinda uma guri. Tá. Ah, amor de Deus. Minha vinda tá sendo carne, nós temos quatro. Eu tava em uma guri, eu mexia essa boca. Com a cobra. Com a cobra. Com a cobra. Com a cobra. E não, não quer mudar. Não, não precisa, não. Quando montei a coisa, você entra na porta, eu dei com a cabeça, no poço e bato, Fiquei morto. Caiu, caiu, caiu duro? Dei com a cabeça, quase que eu não muntei, ela pariu, pá. Mas só que o animal não me pisou, eles foram e me puxaram. Tá. Passei tudo. Toda a tarde eu andava comigo, não me lembrava mais do que me diziam. É, ficou inconsciente? É, passei toda a tarde assim. Fui melhorado é tardezinha. Aí quando eu melhorava, eles contavam aí. Sim. Que eu digo, e as gurias que eu não tinha pra que ela me pegaram. Nem gurias, eu vi que elas, eu vi um tapé, eu vi um guriezinho por ali, etc. Sem uma venda. E uma coisa, e sobre a questão do trabalhar, do cavalo, qual são as etapas pra deixar pra doma, no caso? Pra doma, eu domava mais era pra instância. Tá. Eu domava na mortalidade. Tá. Eu redomoniava de rédea e de freio duro, que eu aprendi as contigo da vovó. Tá. Foi um grande domador. Sim. Redomonia de rédea e de freio duro. Que aí o animal não perde a boca, não. Tá. É só ser bem redomonia, não tem perigo. E qual as etapas, no caso, pra dar doma, no caso? Tem várias etapas, né? Tem. Tem... 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 Tem uns... Tem uns cavalos que demoram mais, outros demoram menos. Tem uns animais que adunam. Ajudam a gente e tem pra tudo bem. É horrível. Demoram, sei. É, né? Demoram pegar pra entregar pra instância. Tem que entregar mais. Trabalho do que a gente... Tá. Eu, se era um animal safado, eu já entregava e dizia, vai esse cavalo. É assim, é assim, não. Dá pra facilitar, né? Tá. Não avisava. Sim. Comigo ele tá manso, mano. É um bicho safado, que tem animal que não. Agora os bichos tão vindo mal e manso. Esses mal e timidos, é que não chamam saúde nunca, sabe? Sempre com a porteira, né? Tá. E teve casos, casos assim, de... De o senhor pegar algum cavalo assim, e aquele cavalo não dá pra lidar. Diz assim, ó. Esse aqui vai ter que... É. Teve. Ah, teve. Tem cavalo que não adianta. São... Celulares? É. Descervário, como lá no caso do Antônio Maceão, domador não paga. Ele vai detendo. Ele me paga lá, eu peguei. Peguei 22 a porredo. É. Entendeu que isso? Dezessete manso, né? De cinco não deu, não se amançaram nem. Nós andava. Eu, Cláudio Pagun, hein? Que ele era... Trabalhava pro vizinho, né? Tava muito também. Nós andava, mas como é que... O dia que eles tavam virando uma... Era pra montar, não abria. Tinha que ela tava num pau, num pau daqui pra montar, né? Sim, sim. Me diz que não, não. Mas ele me pagava bem. Ele me pagava... Ele me pagava... Ele me pagava salário e meio por cavalo e me pagava por aquilo que era um buli também. Tá. Eu pegava cinco chucos pra ir adiar dela. Cinco chucos, cinco bulidão. Assim, aporreadão. Então... Isso explica pra nós como é que funciona. A primeira coisa é tirar as costas, é isso? Ah, não. Tem que tirar as costas. Tá. Mas tem que conseguir a maniadora, a sogra. Tá. Ele perdendo, né? Atirou o laço já quando ele tá meio tonto. Sinto a querer dar nota. Tá meio típico, né? Normalmente sem tão testo. O cara não atira o laço todo, que ele só fica bem assim. Tá. Se deixa a partir a alaço, depois de se abriu, porque sempre se estra. Tá. E depois de... depois que o azotão faz da doma, depois de tirar coasca? Não, não. A gente, o cara, a reumônia, ele não. Tá. Sim, depois de primeira hora em sus, eu a reumônia, o avô solta lá. Doi meses. Tá. O pegava minha com o freio. Tá. Din freio, não. A tirar o outro, se ia com ele. Porque o cavalo do mando, do mando, não se... Esses bichos silvestres tem. Tá. Mas não vai entregar em um mês ou dois. Eu nem acredito com esses irmãos. Ah, sim. É. Agora tem que levar o mínimo... No mínimo seis meses. Eu lembro que é um cavalo bem manso. É, né? Isso é meio safado. Não, não quer levar mais, né? Ele perder que tem animal que não... Eu já vendo a natureza aquilo do animal. E isso depende muito do animal. É, depende do animal. E depende do jeito que eu trago, que o cara trata eles. Tá. Porque tem gente que liga com o bicho a pau. Não pode ser assim. Tá. Aí a gente se corpou, já tem que fazer ele respeitar. Mas eu vou tratar ele comigo que ele vai ficar seu amigo. Tá. Ah, chegar a passar a mão na cabeça dele. Tá. Daí um pouco ele anda ali seguindo. Tá. Tá. Mas se... Se impresso dar, quando ele se acertar, ele vai levar remendo mesmo. Sim, sim. E me diz uma coisa. A doma que o senhor fazia, ainda faz, não pode ser considerada como racional ou sim? Não, não. Não? Não. Qual a diferença do... Ah, racional é os domos, mas eles impresso ela de a pena, né? Ah, tá. Eles trabalham na volta e... São Luís Manso, a racional é a sua missão de cabanha agora. Ah, não. A minha doma é a doma do tempo antigo. Tá. A doma criou... Ele deu hora de puxar tudo aí. Eu não sei, ela só puxa os NTV aí sim, ela puxava as debatas. E me diz uma coisa. E esses cavalos que o senhor domou, teve algum cavalo que participou assim de concurso de réde, coisa tal, assim, de concurso feito de ouro, essas coisas? Não. Não. Eu não domava a cabanha. Eu só domei pra cabanha lá quando não. Tá. E esses cavalos que o senhor domava era cavalo pra palida? É cavalo pra trabalhar pra estância. Tá. Eu morava a estância, né? Agora é tranquilo. Sim, sim, sim. E... E geralmente... Se eu tinha comendo assim, por exemplo, de alguns danseiros que queria assim, eu não, eu quero esse cavalo pra mim. Ah, é claro. Isso que tem. A mesma... Aqui na... Na capela vem desse paulinho móvel, né? Tá. Aquela do paulinho, velho, sobre... Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau. Eu... Eu agora eu sei essa do minha também. Tá. Eu dou bem quatordinho agora, assim. É. Eu me entregue lá agora. Eu entreguei bem a mãozinha. Eu saio mansa mesmo. Eu fui de um lado assim, mas dessas era puro. Tá. Como é que chamou? Sim. Aí aí, aí ele falou comigo. Aí eu peguei, aí eu já entreguei até. Eu só fui do Beligeira. Era moça. Sim, e em suma assim, o cavalo no caso, a doma depende muito do animal e é relativo, como ele pode durar seis meses ou como pode durar um ano a doma? Ah, é verdade, pode durar um ano, se um bicho assim me atrair, não adianta entregar para uma instância que vai pisar um, vai quebrar um. O senhor tem ideia de mais ou menos de quantos cavalos o senhor tomou, não? Ah, isso sim, mas eu não tenho ideia, foi só na Zé Luz foi domar. E Jarlotti, todo mundo sabe passar a distância com os lotes, foi dentro de um pouco, tava pra cá, com a Santa Margarida eu dormei também. Eu dormava para dois filhos, eu dormava para o Paulo Mogli e para o final do Mário Mogli também. E o Paulo morreu também, morreu, morreu, né? O senhor morreu, o senhor morreu, eu sei que morreu. Eu não sei. O filho dele também, o Eduardo lá morreu também, o Máriozinho. E no caso assim, o senhor quando fazia, no caso essas domas que passavam da instância, a instância, claro, o senhor ficava muito tempo lá na capela, mas o senhor parava onde nas instâncias? Por lá no Galpão. No Galpão. No Galpão. No Galpão. No Galpão. Que de primeiro, agora o cara tá com moleira, que ele já deu um cama, mas o senhor dormia nos peleiros. Aham. O senhor não chega de jadeirão. Aí depois já era um, quatro, quatro quartas pra tu dormia, com cama, com tudo estrangida. E de primeiro era nos peleiros. Nos peleiros. Porque domador, mano. Ele era contratista. Ele não tinha direito em cama. A comida, claro, ele tratava com a comida. Tá. Mas, ele não tinha direito em ter roupa de cama. Ele era contratista, ele não era... Sim. Não era um empregado com carteira assinada. Ele era na fluta, ele trabalhava. Sim, ele era um trabalhador temporário. É, temporário. Tá. Era um contratado pra fazer aquele serviço. Era um contratado pra pegar aqueles bichos ali. Eu pegava só tirando pra fora. Um pouco. Tava aqui, um pouco. Não, não. Era uma distância. Então, não podia estar só colado num negócio. E, no caso, assim, de alimentação, o estanceiro forneci para o senhor? Ah, a alimentação forneci. Pra mim, olha o dedo. E os galpões, no caso, geralmente, o galpão tinha ali, no caso... Ah, não. O galpão, na distância, tudo. Tinha galpão, né? Tinha galpão, né? Mas, tinha o galpão que tinha banheiro, tinha tudo, né? Tinha tudo. É. Tinha lareira. Não, não. A lareira, eu sempre estava. Mas, eu não vou ganhar a palavra. É, né? De noite assim. E, nessa... Nas distâncias, o senhor convivia diretamente com a peonada, né? Sim. Sempre junto. Fazia, às vezes, muitas amizades aí. Mano. Não tem cumpriu, tem como... Não tem. Não tem quem me... Não tem cumprir. Não tem cumprir. Tem uns novas assim que sempre me dão adeus e eu não sei quem era. Não sabe quem era. Eu não tinha, mas tu ganha, dizendo, ah, o filho não ganha, para tu me conhece, eu vou dizer, então o pai está no outro, sabe que era tu, né? Sim, 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 e me diz uma coisa, essa questão do preço da doma, claro que isso aí variou, mudou com os tempos, né? Mudou. Mas como é que esse é pagamento por mês, ou é por campanha normal? Não, não, é assim, a gente que cobra inteiro, olha a metade, eu não. Não, eu pegava, assim, 10 cavalos de esposo, que é tal redomão, eu pegava a metade. Minha esposa, quando entregava pronto, pegava a outra metade. Tá, e aí no caso era um, o senhor cobrava um valor assim, fixo? É, um valor, tratava para depois. Agora, que teve um, meu cruzeiro é dono, supor que teve, agora vai redomão, eu pegava aquela metade, de cada um, são 10 cavalos, entendeu? Tá, e o senhor pega a metade daquele dinheiro. Tá. E as pessoas ficam me entregar, pega a outra metade, era que eu fazia. Eu nunca gostei de cobrar, já não tava assim, não, meu senhor. Tá. A cidade, eu fazia o serviço, eu vou cobrar. Claro, eu pegava a metade, eu pegava a metade. Falando em metade, o senhor chegou a pegar um cavalo assim, que já tinha sido iniciado? Ah, eu peguei vários. É. O senhor teve dificuldade assim, de... Ah, não é fácil. Não é fácil. É melhor pegar chucro que o vício que já vendeu outro. É, né? Ah, mas... Chucro não, o senhor não vai pegar no seu sistema, né? Sim. E teve caso assim, de algum cavalo que o senhor pegou e não deu para terminar por causa que ficou com vício de outro. Ah, né? Teve sim. É. Foi poucos, mas teve. Ah. Tá. Então teve N casos. É. É. Já tem animais, mas não adianta eu entregar para um filho como o outro. Na primeira eu já tinha mais homem campeão, mas hoje não, né? Eu não sei nada, ele não. Ele não é cavalo. Sim, sim. Algum dia começa a falar, mas é cavalo. Eu pego o cavalo para domar aí, em dois meses, quando estivesse domado? É. O senhor não acredita isso aí. É. O senhor sabe que eu estou lembrando agora de uma música, que é a do José Cláudio Machado, que falava, o nome da música é Pelos, né? É Pelos, né? E aí, no caso, eu me lembrei do senhor agora, que essa música, no caso, retrata a sua vida também, porque o senhor, quantos cavalos o senhor tomou e quantos pelos de cavalos? Uma barba, né? Eu acho que não teve pelas de cavalos que o senhor não tomou, né? Não, não. Tomei tudo que foi pelo. É. É. Cada um tem um jeito, né? Cada estanceiro tem. Sim. E, pessoal, o senhor Nelson, ele domou aí por 60 anos, né? Tá com 61 anos de atividade, embora estando aposentado e ainda doma de vez em quando, né? Mas ele relatou que ele tem algumas domas para fazer, mas vai parar, porque não tem mais necessidade, né, senhor Nelson? Já deu sua contribuição, né? O pessoal sabe que ele é bom no que ele faz, né? Seu ofício de domador, né? Só que tudo tem seu tempo, né? E tu... Aí, foi falado em Dom Amburgo. Dom Amburgo foi o melhor do que tem. Dom Amburgo? É. Eu fui. Quando ele se... O senhor namorado, pra ir lá pro carro, Cozado do Carioca, ali de Peral, Lento ali, ali lá direita. Tá. E pegou os burros. Aí eu fui pra ali e peguei. Eles alugaram, os burros e tudo. E mano, nossa, um boi só por lá. Tá. E ali eu fui um... Tive um mês e tanto lá. Ali lidando com ali os bichos desses. Eu fui pra ali, pra Sambuco. Ali no... No parque ali. Tá. Ali eu parei o resto do DT também ali. E tem diferença no caso, assim, do... No caso de um burro pra um cavalo, pra Dom Amburgo? Ah, tem. Tem? Mas tu olha... Tem, mas eu tenho o Dom Amburgo com o mesmo estilo. O mesmo estilo? No mesmo estilo. Dom Amburgo é um grosseiro, né? Não é só o Dom Amburgo de agora. Tá. É só o Dom Amburgo, né? Engabentado os queixam aqui. Tá. Puxando, né? Eu não sei. E o burro em si demora mais o cavalo pra não? Não. Depende do burro. O burro é que ele sabe, não. Se tem o nosso peça, ele sabe? Não. Eu tenho um. Um que eu vendi agora. Até me arrependi. Só vendi o meu burro. Esse burro que ele derrubou desse. E assim não pode falar. E comigo ele era amante. Um amante. Parece que ele me conhecia o animal. É. Esse dia ele tá. E não podia ver gente perto. Tem ali carroça um monte aí. É. É. Mas se eu ia lidar com ele. Eu ia. Não. Não. Malafaia no final dele. É. Encontra-se a Unipampa. A Universidade Federal do Pampa. Do qual eu trabalho. E ali é o meu trajeto. Todos os dias eu passo por ali. E. É. No caminho. Ali tem um. Vário. Tem um. Um campo ali à direita. E tem vários terrenos ali. Que. Que hoje são da propriedade do. Do. Do Minoto. E ali constantemente. Encontra-se cavalos lá. E foi uma dessa oportunidade. É. Dessas oportunidades. Que eu enxerguei. Que eu conheci. O seu. Nelson Leija. Através de um. De um colega de trabalho lá. Né. E. Que me apresentou. Esse aqui é o Nelson Leija. É. Leija. Ele me apresentou a ele. Né. Eu. Não conhecia. É. Um dos domadores. Me falou até. Da. 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 É. 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 Dessa oportunidade. Eu cansei de passar aqui em. E ver esse burro ali em bem da. É. Eu tinha. Eu tinha 5 burros agora que eu vendi. Sim. Vendi esse verão passado 24. Uns que eu pegava a folha. Outros que eu compraram. Então eu peguei um lote, uns dois anos atrás, peguei uns homens lá debaixo e peguei um casal com o meu nome daquele outro. Não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Lá embaixo tem um ar. Aqui eu peguei três burros. E fui lá pro Renan. Aí ele me disse, pô, vai ser bravo de pegar aqui. E eu botei por dentro, fui lá pro Renan, pro Portela. E tirei a mesma coisa lá lidando com aqueles bichos. Quando eu desfarias lá? É. O Renan, pro Portela. E me disse uma coisa, como é que surgiu essa oportunidade do seu trabalho no filme Tempo Vento? Surgiu, foi o... quem me botou foi o Lissandro Amaral. Lissandro Amaral? É. Lissandro, que eu venho aqui pra lá também. Eu só pegava os burros. Eu não pegava já. Pegava os burros lá comigo nos meus cascavalos. Ah, tá. Isso foi muito bom pra eles. Me dava. Deu a ração pro nosso cachorro, mas nos dava, porque eu sempre tenho cachorro. Ah. Então o senhor foi, inicialmente, participar do filme, a convite do Lissandro Amaral. Sim. E o senhor foi levar os burros, é isso? Ah. Fui, pegou os burros lá na posada do Carioca. Aqueles burros eles alugavam. Tá. Então eu experimentei. Eu puxava as mulheres aqui, como puxei no Uruguai, puxei aqui no Passo do Pinto. Ah, era do gato. Tá. Era uma fabriola assim que eu puxava lá na outra casa. Sim. Mas eu tinha uma burra mesmo assim. Tá. Paga aí, essa burra tinha sido domada por mim, era do... do Sr. Flávio Moraes. Ah. Quando eu cheguei, ela tomava essa burra, ia domada por mim. Só sei que é vingança. E era que eu fazia o serviço, não. Ia botando daqueles mais safados. Ah, sim. Era que eu não fazia todo o serviço, não. E no caso, esses burros aí, no caso, aparecem nas cenas? Aparecem. É. Eu acho que tem uma foto na cena onde está. É. Ali que eu estou com... E aparece no filme também, lá no... Não sei o nome do homem, que é o nome do Capão da Era, ou não sei o nome. O Fernandinho? É, o Fernandinho. Aparece lá. Ali eu estou com... Os outros estão com os restos burros de atraso, assim. Eu estou em cima de uma pedra, assim. Aí ele é do outro lado. Ah, lá nos paredões do Rujogarão? É, isso aí. Ah, tá. Eu estou com um... Eu estou em frente. Os outros eram uns quantos burros, eu e os outros, mano. E os outros, mano. Tá. Aí vieram e ficaram tudo em fila de atraso em mim. Pô! Que coisa de novo que era um só. É. É. É sono. E eu me resbalando, eu depois... Me resbalando, eu falei assim... Não, não, não. Eu vou tirar. Eu vou ficar no pé desse cara. Esse dia, não. Eu morro. Saí dali. E tinha roçado, tudo bem. Caralho, aí um... Um toco, um pé, um toco de silica. Mas eles carregavam tudo. Aí fizeram um curativo ali. É, foi na hora. Na hora. Foi de muito boa tudo. É. Comida. Eles gostavam sempre que eu estivesse junto com eles. Ah, eles gostavam muito a mim. Eles das gurias, tudo. Era minha amiga. É. Até as mãos é quebrada, né? Ela tinha trocada e roupa. Eu ensinei as mãos nas vestigas. Não, pessoal. O seu Nelson, além de participar na grama, no filme Tempo Vento, ali, colaborando com essa com os burros, né? Na encenação com esses animais, né? Ele também fez o papel de padre, no filme, né? E... Conta pra nós, seu Nelson aí. O seu Tic tá vestido com a caráter. Claro. Não, nós jogávamos. Vamos lá. Até se eu perder esse dia lá pro Fernandinho. Tá. Eu ia bem travada na gaúcha. Mas lá dos carregos, né? Você ia lá e eu trocava a roupa. Tá. Aí botava de porta. E o seu fez umas quantas cenas ou não? Fiz. Fiz umas quantas cenas. Porque aquela de a cavalo, que é da antigo quarentena. E você conhece, né? Aquele que os cavalos correndo. Naquele dia você fez uns quantos lá atrás. É. Aí você fez cara um de outro. Um de um lado, outro de outro. Tem que se cruzar por um meio, assim. E botava qualquer um. Fiz uns quantos. Sim. E... Pessoal, o seu Nelson já tá há 60 anos, né? Na atividade, na Lida, no caso de Domador. E ele fez muitas amizades. E as pessoas conheceram, né? Muitas pessoas conhecem ele, né? Inclusive, no caso, poetas, né? A maioria dos poetas aqui de Bagé conhecem ele. Então, nós temos aqui o exemplo do poeta Eliezer Dias de Souza. Que escreveu uma poesia, no caso, pro seu Nelson. Também o cantor Henrique Abeiro, né? Que é natural ali da região das Palmas, né? Fez uma música pro seu Nelson, com o título de Domador Nelson Leija. E também o grupo musical, né? O grupo... Musical Sandin. Fez uma música pra ele, chamada Patrícia. É... Eu tenho aqui o título da poesia, no caso do... Que o Eliezer fez pro seu Nelson. Se chama Milonga para Nelson Leges. Depois eu vou colocar, no final do título, a letra desta milonga, né? Que ele fez para o seu Nelson, muito linda, né? Eu vou ler um trecho aqui dela. A um universo escondido, na vida de Nelson Leija. Misto de umbu e carqueja, humilde na sua grandeza. É bueno em sua rudeza, clarão de mágicos lumes. É o rio grande sem tapumes, dominando o campo aberto, dono da terra, liberto, guardião de antigos costumes. A estampa, como de poucos, de rara soberania, trazando em si a magia que o campo nos oferece. Tem a pureza da prece, moldado na sua imagem. O mesmo burro e selvagem, no interior, com certeza, do tigre traz a nobreza e do leão baio a coragem. De tanto lidar com potros, pegueu seu jeito e maneiras. Cruzou um dia as fronteiras dos banhadais da querência. O batalha ficou na ausência, pois tudo se faz distâncias. Ficou um do rancho as fragrâncias, nas taperas do progresso, deixando seu tempo impresso por corredores e instâncias. Às vezes se faz poeta, cantando o seu dia a dia. Na bárbara sinfonia das esporas e barbelas, pintando suas aquarelas de geneteadas e piá-los. Repito aqui ao cantá-los, se me permitem a palavra, as obras de sua labra, pelas bocas dos cavalos. Jamais será esquecido de eternizar-se em meu verso. Dentro do meu universo que se agranda no espaço, no mesmo seio de laço nos criamos sem costeio. Vindos do berço do arrelho, e até me sinto atrevido, me achar assim parecido e touro do mesmo rodeio. Nelson, é de gente do meu mundo que sempre adentro se some, luz que a sombra não consome e no fio da vida transcorre. Um tipo desse não morre, somente deixa saudade e ficará para a eternidade, impresso em magia, para se tornar poesia no templo da liberdade. Essa é a poesia que o Eliezer Dias de Souza fez por seu Nelson Leija, chamada Minonga de Nelson Leija. Recitei aqui os versos dessa poesia, até porque não treinei até que saiu até mais ou menos. E aqui ó, pessoal, nós temos aqui um quadro, que foi feito aqui por seu Nelson Leija, aqui com uma... tudo leva a crer que é uma décima, né? Que foi feita para ele, agora não sei se foi o Eliezer, quem é que fez essa poesia, nessa décima. É só um quadro de Guajuvira para emoldurar a estampa, a esta estampa. É a imagem pura do Pampa, na mais crioula aquarela, nos estudo, nos revela, preceitos da antiga igreja, templo de campo, carqueja, que pelo tempo se some, e se a liberdade tem nome, ela se chama Nelson Leija. Muito linda essa décima aqui, depois eu vou procurar saber quem é a autoria e vou colocá-la aqui no vídeo. De repente deve ser o próprio Eliezer, né? Foi também a torcida de quadros? Sim, e o que eu ia falar para o senhor aí? E também, pessoal, algo bem interessante, que esse quadro aqui foi dado para o pessoal lá de Pelotas Nacional. É, tem que andar com o jornal comigo. Eu, na verdade, me esqueci de trazer aqui nessa oportunidade, pessoal, um trabalho, um trabalho, um trabalho de conclusão de curso, né? Um trabalho de universidade. Eu não me recordo se é um trabalho de conclusão de curso, de graduação, ou se é uma tese de mestrado, de doutorado, sobre domas e domadores. Eu estou com esse trabalho em casa, depois eu vou colocar aqui no vídeo a imagem, no caso desse trabalho que foi feito. E é um trabalho muito lindo, uma pesquisa sobre a doma e os domadores, no qual o senhor Nelson Leija participou, né? E, no caso, o autor desse trabalho está de parabéns, que registrou esse ofício tão lindo, né? Que fez parte da nossa história, que hoje em dia, no caso, está se escasseando os domadores, né? Está, está mesmo. Então, as instâncias estão viradas em granjas, aí. Estão tudo mudado, estão tudo mudado. Hoje, por exemplo, a instância que o senhor parava bastante lá, que é a instância da capela, a maioria do campo ali está transformada em soja, né? Estão viradas em granjas, né? Então, assim, a realidade está bem diferente do que era no passado, né? E o que nós temos aí que fazer hoje em dia é tentar resgatar esse passado, né? O auro da nossa região da campanha, entrevistando homens como o senhor Nelson aqui, para que as pessoas futuramente venham conhecer e saber como era o ofício de domador, né? E ter noção de como é que funcionava, né? Porque daqui a um tempo, eu tenho certeza que vai se tornar raro encontrar alguém assim, semelhante ao senhor Nelson Leixo. Senhor Nelson, me diz uma coisa. O senhor, atualmente o senhor está aposentado, né? Estão aposentado. Estão aposentado. O senhor se aposentou já faz há uns quase dez anos? É. Quase dez anos. É, quase dez anos. É. O senhor aposentou por tempo de serviço? Não. 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 Eu, como eu lhe disse, eu não tinha assinatura, como trabalho por conta. Aí, eu era doido. Logo me deram um papel, os anos que eu dormi e tudo aí, né? Mas me aposentaram, um, como é que diz, os filhos, velho, não sei como é. Tá. O senhor recebe um benefício. É, não recebe um benefício, é o mesmo salário, meu. Tá. E me diz uma coisa, o senhor, no caso, o senhor, no caso, o senhor também, o senhor deixou, no caso, o senhor tem herdeiros, o senhor tem filhos, né? Tenho. É. O senhor teve vários relacionamentos, mas tem duas companhias do qual o senhor teve filhos. É. Teve só, 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 o senhor teve o total quantos filhos? O senhor são seis horas. Seis? É. São, não, são... Seis ou sete, deixa eu ver. É. Cinco, eu perdi um amigo. É. Sete. Sete. E a maioria é homem? A maioria é homem, aqui mesmo. Eu tenho um neto aqui, desse meu filho. Tá. É, são sete. Sete? Sete, mas já tem duas mortas, né? Ah, tá. Tem duas mulheres mortas. Uma morreu incendiada. Tá. Lá no José Garcia, lá, nos anos atrás. Ela tirou um filho no fogo, assim, pra fazer no fogo, assim, incendiou. E aí, o senhor perdeu as duas? E aí, a outra perdi, que era o maior grande. Tá. Perdi com trinta e quatro horas. Tá. E tal, que eu tô crescendo. Mas o senhor perdeu as duas filhas. É, perdeu as duas filhas. As duas, e o resto tudo é homem. Tudo é homem. Quatro, quatro homens e seis, e duas mulheres. É. Tá. E me diz uma coisa, senhor Nelson, com essa história maravilhosa do senhor, assim, essa história de vida, nesses 60 anos aí, o senhor lidando aí no ofício de domador, né, o, tem algum filho seu que, 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 que ainda trabalha nesse ofício, não? O que tá no ofício, acho que o João entra com uns 36 anos, acho que o João, tá. Acho que do domar mesmo comigo, esse que mora aqui, deixou. Tá. É o maior infirmo, é. Sei. E os outros seus filhos trabalham no campo também, não? Não, tem um que não trabalha aqui, senhor. Não, no campo tem só um. Tá. Não, ué. Tá. Eu vou de alegoria, assim, outro também, que agora moro aqui, trabalho de alegoria, agora que eu não tava lá. Sim, sim. Sempre dormou comigo, porque eu dormo. Tá. E me diz uma coisa, senhor Nelson. Qual a sua visão, no caso, em relação, pra nós encerrar, é, a sua visão em relação do, do campo, é, de antigamente o de hoje, né, o senhor vê, o qual, o que, como é que o senhor vê o campo hoje em dia em relação ao passado? Não, hoje, o passado era em estâncias mesmo, não, não tinha essa plantação de chove, isso aí, não tinha, era, era ovelha e galho, o boi. Sim. E a gente tinha, e me enganava um boi até cinco anos com o pastário, e matava com cinco anos, e pelava lá 600 quilos. Tá. É, não é que agora, agora, ah, tá tudo aqui, o pastário com dois anos já tão, matando, né? Sim. É. Mas a campanha tá muito mudada, pessoal, porque, antigamente, nós tínhamos na campanha, claro, eu sou novo, amanhã vou completar, hoje são 25 de junho, amanhã é 26, eu vou completar 40 anos de idade. Eu não vivenciei esse tempo, claro, né, mas eu sei, como pesquisador, como historiador, como é que era o universo rural, no passado pequeno, nessas vezes eu tenho pessoas que eu posso me informar sobre isso, tipo o senhor, o senhor, o senhor. É, nós tínhamos, antigamente, além das instâncias maiores, de ter número de funcionários maiores, nós tínhamos capataz, não tínhamos peões, não tínhamos caseiros, né, e nós tínhamos bolichos rurais, nós tínhamos escolas rurais, nós tínhamos posto de polícia na campanha, né, hoje em dia nós não temos mais posto de polícia, nós não temos mais, praticamente, não temos mais escola rural, as instâncias estão, que nem diz o Itaca, estão transformadas em piquete, né, e muitas instâncias, no caso, estão migrando da pecuária para a agricultura, né, plantando em, no caso, em campos de pasto nativo, né, colocando secante naquele pasto, matando os pastos, né, que, naturais, no caso do próprio terreno, e com isso, muitas vezes, tornando infértil, com o longo do tempo, nesses locais. Então, assim, ó, o campo é sinônimo de dificuldade hoje para muitos, né, mas em relação à tecnologia que nós temos hoje, é muito mais confortável hoje viver no campo, só que nós temos muito a questão da insegurança, nós não temos mais aquela hospitalidade que nós tínhamos antigamente, do qual tu chegava, a porteira, o cancho não tem tramelo, né, e as porteiras estão sempre abertas, hoje as porteiras são tudo fechadas, é uma insegurança, né, e a situação tende a piorar, né. É uma instância que sempre tinha cinco, seis peões, hoje tem um, dois. Sim, antigamente tinha o capataz, tinha os peões, tinha o caseiro, hoje em dia, a maioria das instâncias é um empregado, que é, no caso, que desempenha todas as funções. É cozinheiro, é campeiro, é campeiro, é cozinheiro, é capataz, né, e aí no caso, antigamente não, antigamente tinha todas as funções, e eu ando por esta campanha, né, ando por campanha dentro, para os municípios aqui da região aqui, e tem o, olha, são raras instâncias que tem ali, capataz, que tem peões, que tem caseiros, a maioria é um, dois peões ali, é um peão e lá, dois, três no máximo e deu, né, então, a realidade está, 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 da, 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 a nossa, assim, rural, a nossa campanha está muito mudada, né, e só tem de piorar. Mas, então, tá, senhor Nelson, muito obrigado pela, 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 pela sua entrevista, né, eu tenho certeza que ela será de grande valia, né, e que, no futuro, muitas pessoas vão, vão poder, é, através dessa entrevista, aprender um pouco, né, de como era o ofício de domador, e, e, através da, da sua memória, através da sua história de vida, poder, de repente, aprender de, de como era as coisas no passado, aqui na nossa campanha, e como é um domador legítimo, né, um domador da estampa antiga, né, então, agradeço o senhor por, 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 por esta, é, essa entrevista. Claro, eu também agradeço, muito obrigado, aqui temos a vó, na casa tem tronco, maravilha, não importa, tá, 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 tá,focused normal, essa aí, pessoal, essa entrevista com o seu Nelson, veja, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto